Eu não sei onde eu tava com a cabeça Pra beijar uma boca perdida igual a sua Eu não sei se é carência ou fraqueza Era pra ser momento eu que a mente inteira Uma do amor Que na escola e pessoa nem beija o cabelo e nem for Uma de nós dois Que era só pra ficar uma vez foi ficando Depois e depois e depois e depois namorou Foi amor na primeira língua Foi pra sempre no primeiro oi Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua Foi pra sempre no primeiro oi Da porta da boate pra porta da igreja Da chuva de breja pra chuva de arroz Opa do amor Opa do amor Opa do amor Opa do amor E era só pra ficar uma vez foi ficando Depois e depois e depois e depois amor Foi amor na primeira língua Foi pra sempre no primeiro oi Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua Foi pra sempre no primeiroное Na porta da boate, pra porta da igreja Na chuva de igreja, pra chuva de amor Pois, uma dynasty Foi amor, a primeira liga Foi pra sempre no primeiroное Foi no fim de malada que eu conheci Me adquiria, meu amor Foi amor, a primeira liga Foi pra sempre no primeiro anar Na porta da boate, pra porta da igreja Na chuva de igreja, pra chuva de amor Pois, uma dúvida Gustavo Remix, oficial A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL